O que é o Concurso de Brasília? Então eu acabei lucrando com isso, porque ao invés de ficar como professor do ensino médio, eu fui para a Universidade de Brasília. Então eu vi todo aquele momento de criação da Universidade de Brasília. Em 65 teve um impacto, teve uma grande crise. Se eu puder contar um pouco, como é que foi essa crise? Essa crise vem com a Revolução de 64. Então desde o primeiro de abril de 64, a Universidade viveu uma crise. Então o movimento de 64 foi um movimento contra-revolucionário. E a Universidade que pretendia ser uma revolucionária, é óbvio que todas as universidades foram muito visadas no país. A Universidade de Brasília mais ainda. Por quê? Por causa do Darcy Ribeiro. É certo que quando houve toda essa perseguição na Universidade, ela tinha passado pela referia o Anísio Teixeira e também o Frei Martelos Rocha. Mas ela ficou muito marcada e foi, na verdade, foi uma universidade mais perseguida por a Universidade de Brasília. Agora ficamos até outubro de 65, quando houve a grande diáspora de 300 anos. Então foi um momento importante, importante porque houve toda uma reação. E eu tive uma posição muito nítida, não tive nenhuma dúvida. Eu achei que foi um equívoco os professores terem pedido a televisão coletiva. Mas naquele momento você não tinha nem como discutir com as pessoas se deveriam sair, digamos fazer esse pedido, ou se deveriam permanecer. Mas chega num determinado momento é que ou você está contra ou é a favor. Esse é o que eu acho que é o grande equívoco, muitas vezes, nesse momento. A pessoa não tem necessário discernimento de verificar qual é a melhor posição. Não somente para aquelas pessoas, mas até mesmo para a própria instituição. Isso. Então eu não tive nenhuma dúvida, nem pedi de missão. E como eu era professor de Direito do Trabalho, eu advoguei a causa dos professores, uma causa muito difícil, porque naquele momento nada funcionava nesse país. E a justiça não podia funcionar bem. Não é isso? Jogar uma causa favoravelmente aos professores contra a instituição, que estava dirigida pelos coronéis, não é isso? Não era muito fácil. Não é isso? Eu tenho para mim que é o momento de haver uma reflexão, não é isso? E nunca é tarde para você retificar os caminhos, não é isso? Será que é isso mesmo que a gente quer? Ou tem coisas melhores para fazer? Se a universidade não devia lutar para que os professores tivessem uma dedicação, tempo integral, dedicação exclusiva, não é isso? A questão de remuneração, eu acho que tem isso também bem como consequência. Mas eu acho que é um momento importante para essa reflexão a respeito do ensino no país. Não sei se as pessoas podem estar satisfeitas com o que está aí, ou se tem muita coisa para melhorar. E eu tenho a convicção de que qualidade você nunca atinge o máximo de qualidade. Sempre há uma possibilidade de você melhorar.